Eu peguei. Todo mundo tá tendo agora de novo. É nova xepa, né Maite? Não sei, acho que tá mais fácil de pegar, né? Porque essa variante delta e tal eu tive há dois meses, na verdade. Aí já tomei a vacina, segunda dose, então eu tô três vezes protegida. Eu fiz o exame de novo, deu 96% de proteção. Vamos ver, né? Agora tá ótimo. Graças a Deus. Melhor continuar. É horrível transmitir pras pessoas, né? Horrível. Parece que quem toma a vacina, se pegar igual o Tarcísio Meira pegou, ele pega muito fraco. O Tarcísio Meira pegou forte, aliás. Morreu. Desculpa.